E aí, solta o pancadão aí pra galera do Big Brother! Até o chão, vai! Até o chão, vai! E aí, novinha! Essa vai pra tu, hein! Essa vai pra tu, essa vai pra tu! Ela rebola, rebola e senta, senta pra chuchu! Vai! Senta, senta pra chuchu! É pra chuchu! É pra chuchu! É pra chuchu! Senta, senta pra chuchu! Vai chuchu, senta, senta pra chuchu Se a novinha quer, mas hoje eu vou beijar você Na currinha do xixar até o dia amanhecer Vai de banque, alegria, novinha espambantão Eu pensei que não dançava, hoje em dia tá dançando Desde que essa montagem, novinha só pra tu Quero ver tu rebolar, sentando pra chuchu Vai de banque, alegria, novinha espambantão